Olá, internet! O que foram essas últimas semanas das manas Kardashian? Gente, teve tanta coisa. Barriga de aluguel, treta do jatinho. E foi tanto bapho que você precisa catar a sua pipoquinha enquanto eu atualizo os últimos acontecimentos do clã Kardashian-Jenner. Ainda mais que a gente tá sem o reality, né, meus anjos? Que tá aí dando uma pausa até a segunda temporada. Então eu tô aqui pra isso. Chamou, meu anjo! E eu vou ter que começar com o bapho mais falado. Que vocês estavam achando que a única polêmica da Kylie era que ela não ia revelar o nome do baby número dois, né. Muito que bem! Mas a Kylie já se envolvendo numa outra confusão com a de uma foto. Tudo começou no dia 15 de julho, quando a Kylie postou no seu Instagram uma foto com o boy Travis Scott, super inocente. Os dois estão abraçadinhos, só que entre os jatinhos particulares deles e a legenda. A gente vai com o seu ou com o meu? Se referindo a qual do jatinho eles iriam já, gente? A noção foi aonde, né? Aí tinha uma galera falando Nossa, meta de vida, eu quero jatinho, quero essa vida, quero essa preocupação. Tinha gente criticando, obviamente, a Kylie Jenner. Aquela coisa, né, mega ostentação nesse momento atual do mundo, né. Ainda mais com a questão do impacto ambiental que os jatinhos particulares causam, né. Que rola uma emissão muito forte de dióxido de carbono. Aí tinha gente comentando... Nossa, pra que que eu tô reciclando meu lixo se você tá gastando com jatinho? E assim, gente, o Kylie Air é literalmente de milhões, tá? O modelo é um jatinho customizado e foi comprado por cerca de 72,8 milhões de dólares. Cerca de 390 milhões de reais, tá legal? Na conversão atual. E quem divulgou essas informações foi a Twitter Celebrity Jets. Que é conhecida por registrar dados de viagens aéreas dos famosos. Que mostrou que a Kylie fez voos bem curtos na Califórnia nas últimas semanas. Um de 12 minutos e um outro de só 3 minutos. E gente, vale ressaltar aqui, tá? Que ano passado, a Federação Europeia para os Transportes e o Ambiente fez uma estimativa que os jatos particulares emitem, em média, duas toneladas de gás carbônico na atmosfera em apenas uma hora. E essa viagem de 3 minutos, inclusive, podia ter sido feita em 40 minutos de carro. Então qual que é o problema pra Kylie Jenner pegar um carro e ficar 40 minutos dentro do carro, gente? Tem que pegar um jatinho de 3 minutos? Sério, realmente assim, é muito sem noção. Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo no mundo, não é mesmo? Então realmente, ficou chato pra mandar Kylie. E é mais uma polêmica aí, com razão, pra entrar no ranking aí das polêmicas de Kylie Jenner. E por causa dessas extravagâncias todas, o The Post revelou que a mom major, Kris Jenner pode estar bem preocupada com essas gastanças todas da filha, como toda boa mãe, né? Uma fonte contou ao jornal que a Kris quer que a Kylie seja mais responsável com o seu dinheiro, fazendo investimentos e sem gastar com viagens que podem ser feitas de carro. Gente, vou falar que isso tá parecendo boato. A Kylie Jenner é a protegidinha da Kris Jenner. A Kris Jenner, que é a mom major, que tá ali, ó, pensando no dinheiro. Desde quanto tempo que a gente conhece a Kris Jenner que ela tá lá, ó, pensando nisso aqui. Aí ela vai ficar aí preocupada com o quanto a filha tá gastando quanto ela tá usando de jatinho que ela podia ir de carro? Bom, enquanto isso, caçulinha de Kris, Kylie, não se pronunciou ainda sobre esses gastos. Mas pouco tempo depois, ela postou um vídeo levando a Torózinha, suas sobrinhas, True e Chicago, pra fazerem compras na Target. Sim, uma loja de departamento muito conhecida nos Estados Unidos. E aí, por causa de toda essa polêmica que aconteceu antes, né? Muita gente começou a achar que esse passeio aí na Target foi uma estratégia, né, da Kylie, pra mostrar que ela também era do povão. Que ela é gente como a gente, que ela não é a gata do jatinho. Mas não deu muito certo não, e teve gente falando, eu amei, que o vídeo dela era um cosplay de classe média, o auge, gente. Ai, o que ela foi se enfiar na Target? Ficou chato, né, querendo se fazer? Ou é aquela coisa do equilíbrio, né? Uma viagem de jatinho de três minutos, uma passadinha na Target. Mas acho que não. Inclusive, nesses últimos dias, as Manas Kardashian fizeram um post num restaurante, no banheiro do restaurante, em que todas estavam de preto, menos a Kylie, que tava usando branco. Aí já começaram a especular que era uma despedida de solteira da Kylie, que vai casar com o Travis. Mas, gente, ô, meus anjos! Ah, que inocentes, né? Vocês acham que a Kylie... A Kylie tá dando rolê de jatinho de três minutos. Ia fazer a despedida de solteira da vida dela num restaurante. Que parece um restaurante italiano. Ali pelo espelho ali, eu saquei. Num restaurante italiano? Ah, gente, pelo amor de Deus! E de jatinhos pra barriga de aluguel, a internet ficou chocada com a notícia que a Khloe estaria esperando outro filho de Tristan Thompson. Conhecido como o maior boylist das Kardashians. Enfim, através de uma barriga de aluguel. Eu também fiquei meio chocada, vou dizer aqui. Essa história começou no dia 13 de julho, quando o TMZ revelou essa informação sobre a barriga de aluguel em primeira mão. Lembrando que os dois já são pais da True, de quatro anos. Mas a notícia pegou todo mundo surpresa, né? Surgiram vários memes, inclusive. Gente chocada com a Kylie voltar com o boylist, ter mais um filho. Gente chegando o Tristan. Mas o negócio é o seguinte, na última traição do Tristan que veio a público em dezembro de 2021, todo mundo, inclusive a própria Khloe ficou sabendo que ele teve um caso com a personal trainer Maralee Nichols e juntos tiveram um filho, o Theo. Muito que bem, assim que soube dessa história a Khloe decidiu se separar de vez do Tristan. Já a Maralee processou o Tristan pra que ele assumisse a paternidade do Theo. E aí já tem um vídeo no canal aqui, o último bapho das Kardashians que eu falo todos os detalhes dessa tour aí. Só que uma fonte confirmou ao Page Six que Khloe e Tristan estavam esperando o filho concebido através de uma barriga de aluguel desde novembro de 2021. Ou seja, antes de todo o bapho do novo filho do Tristan acontecer. E aí, segundo a People, o ex-casal não se fala mais desde a traição, dessa traição. Mas pretende manter a guarda compartilhada do bebê, assim como a da True. Lembrando aqui, que é muito importante falar que eles não confirmaram nada por enquanto, tá? Mas enquanto muita gente tá aí julgando a Khloe, o Tristan tá lá, todo pimpão. E foi visto no último dia 17 de julho, o quê? Passando de mãos dadas com uma morena misteriosa pelas ruas de Mykonos, na Grécia. E a internet ficou como, né? Mais uma vez, mas zero surpresas. Inclusive, até a Khloe, acho que nem ficava surpresa mais, e reagiu ao vídeo. Que uma conta publicou o vídeo do Tristan no Instagram e comentou que não entendia porque as pessoas estavam surtando. Já que Khloe e Tristan estavam solteiros e podiam fazer o que quisessem. Aí a Khloe foi lá e curtiu o post. Mas apesar de não estarem juntos, no dia 25 de julho a Khloe publicou nos seus stories do Instagram que tava grata pelos altos e baixos da sua vida. No texto, ela explicou que nem sempre tudo acontece como a gente espera. Mas isso serve pra que todos possam aprender e crescer nesses tempos difíceis. E ela tava toda reflexiva, gente. Porque assim, ela compartilhou também se deve agradecer pelos erros. Porque eles vão te ensinar lições valiosas. Que papo é esse, hein, Khloe? Ô, mana! Uma coisa é você errar na você, tomar decisão errada. A outra é esse boy lixo aí, né? Mas tudo bem, vou segurar aqui. Não vou julgar, não vou julgar, não vou julgar. Não vou julgar. Vamos pro próximo bapho. Mas calma, mentira. Antes de ir pro próximo bapho, fazer um PS aqui. Só relembrando mesmo que é boato essa história da barriga de aluguel. Que elas, né, estão esperando um filho aí de novo. A única coisa que a gente sabe é que eles não estão mais juntos. E que ele foi visto com essa gata em Mykonos. Essa história da barriga de aluguel, a gente não sabe. Vamos ver, né, se é isso mesmo que ninguém confirmou até agora. E você aí já deve estar cansado do bapho da Kim ter usado o vestido da Marilyn Monroe. Blá, 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 né? Muito que bem, eu também tô. Mas tiveram desdobramentos nesse caso, então eu precisava atualizar vocês. Então vamos lá, vou dar uma resumida. Porque lembrando que a Kim usou o vestido da Marilyn Monroe durante o Met Gala 2022, em maio. Aí o vestido, no caso, foi feito sob medida pra Marilyn. E ela usou em 62, quando cantou Parabéns Pra Você no aniversário do John F. Kennedy, então presidente dos Estados Unidos. O vestido tá exposto no Museu Replace Believe It or Not, de Orlando. E tá avaliado em mais de 4,8 milhões de dólares, tipo uns 24 milhões de reais. Pra voga na arte americana, a Kim até falou que teve que emagrecer mais de 7 quilos em menos de um mês pra caber no vestido. E só aí já gerou muita polêmica, que é um absurdo, né? Mas teve mais polêmica depois disso. Porque supostamente a Kim teria feito um estrago no vestido icônico. Isso porque apareceram vários rasgos e desgastes nas fotografias de antes e depois da peça. Divulgado pela conta do Instagram Marilyn Monroe Collection. E aí, teve muita polêmica, muita gente xingando muito a Kim de ter estragado o vestido. E aí, tanto o museu quanto a Kim se pronunciaram sobre isso. Ao TMZ, a vice-presidente do museu, Amanda Joyner explicou que ela esteve com a Kim o tempo todo e que o vestido tava na mesma condição de quando foi entregue. Ela completou e disse que a Kim só usou o original pro tapete vermelho e usou uma réplica o restante da noite. E aí, sobre os desgastes que encontraram a Amanda explicou que como era um vestido que rodou o mundo todo e por ser uma peça antiga, era normal de ter alguns desgastes mesmo. Mas deu a entender que não foi a Kim que fez isso. A Kim deu uma entrevista em maio pro Today Show e negou que tenha danificado o vestido. E disse que usou ele por três ou quatro minutos no máximo. Ela também disse que usou a peça porque o tema do match era a moda americana. E o que é mais americano do que Marilyn Monroe cantando parabéns pro presidente dos Estados Unidos, não é mesmo? E esse não foi o único vestido que a Kim usou da Marilyn não, como eu já contei aqui. Pro after party do match, a Kim usou um vestido que a Marilyn usou em 1962, durante o Globo de Ouro. É um vestido bem lindo, com decotão nas costas, cheio de lantejoula. E tá exposto na casa de leilões Julian's Auctions. Bom, gente, caso encerrado, vamos parar de falar do vestido da Kim? Muito que bem! Enquanto isso, o namoro de Kim com o Pete Davidson anda muito que bem, né? O relacionamento dela com o Pete pode ter começado meio conturbado por causa de toda a confusão com Kanye West. Mas agora parece que eles estão bem mais de boas. Inclusive o Kanye também, em relação ao relacionamento. Pra ter uma ideia, no dia 11 de julho a Kim postou um carrocel no Instagram com fotos dos dois juntos. Em uma delas, que era uma selfie do casal, dá pra ver que o Pete fez mais uma tatuagem pra Kim. O Pete tatuou no peito Jasmine e Aladdin, que faz referência... Eu amo que eu falei Jasmine, como citar, que Aladdin em português, né? Então vamos de novo, né, que o Pete tatuou no peito Jasmine e Aladdin. Que faz referência ao primeiro beijo do casal durante o quadro do Saturday Night Live, que a Kim apresentou. Que eles estavam vestidos como os personagens, eles ainda não tinham nada. Foi o primeiro momento deles ali, antes deles terem alguma coisa séria. Como eu já falei aqui no canal, ele também tatuou as letras K-N-S-C-P. Que nada mais é do que as iniciais de Kim, North, Santa, Chicago e Salma. E aliás, o Pete tem falado muito em entrevistas que não vê a hora de construir uma família, se casar. No programa do Kevin Hart, ele falou que se sente pronto pra ser pai. Ele falou que por mais brega que pareça, ser pai é um grande sonho dele. Já que ele perdeu a figura paterna muito cedo. Que o pai dele, né, o Scott Davidson, era um bombeiro que perdeu a vida a tentar resgatar vítimas do atentado às Torres Gêmeas. Mas gente, não é cafona ser pai não, gente. De onde ele tirou isso? Que papo é esse? Mas enfim, será que vem mais um Baby Kardashian por aí? Agora vamos falar da mana esquecida no churrasco, mas não aqui, Kendall Jenner. Rolaram boatos de que ela e o boy, o Devin Booker, tinham terminado. Mas eles foram vistos juntos novamente, provando que era mentira. Então o que eu trouxe aqui é um bapho bem fútil, que a gente ama também, né, futilidade. Bom, a Kendall Jenner é viciada em saúde, como ela mesma disse em The Kardashians. A gente até vê ela indo encontrar a amiga dela, né, a Hailey Bieber. E aí você acha que elas vão tomar um drink e tal? Não, elas vão fazer um procedimento lá de sangue, por organismo, uma loucura. Mas enfim, em The Kardashians a gente também vê que ela tem até uma sala de bem-estar com aparelhos que podem chegar a meio milhão de reais. A Kendall abriu as portas do seu quadro de bem-estar durante um episódio do reality. E aí, nas cenas que foram ao ar, ela é vista entrando na sua própria câmara hiperbárica. Avaliada em 23 mil dólares, o equivalente a 118 mil reais. E é um tratamento amado pelos atletas. Esses aparelhos, eles são geralmente encontrados em clínicas. E fornecem oxigênio puro a um nível de pressão de ar de 1,5 a três vezes maior que a média. Aí dizem que isso resulta numa recuperação mais rápida, né. No caso do desgaste físico de atletas de alta performance. Promove e melhora na imunidade, ajuda na formação das novas células da pele na produção de colágeno... Mas é importante dizer aqui que ainda não tem muitas evidências científicas pra apoiar a eficácia desse procedimento. A Kendall é autodeclarada hipocondríaca. E ela tem na sua própria casa uma cama de terapia de luz vermelha que custa cerca de 78 mil dólares, equivalente a 400 mil reais. Que promete reduzir a inflamação, melhorar a saúde, a circulação celular ajudar o corpo e etc. Pode ser que você já tenha feito algum tratamento com luz vermelha no rosto, né. Por meio de uma máscara de LED. Inclusive, as Kardashian vivam fazendo isso. Mas essa é uma cama turbinada na qual você realmente se deita pra resultados potentes em grande áreas, assim. Então é isso, né, excentricidades de Kendall Jenner. Ela ama uma excentricidade na casa dela, eu já falei da casa dela aqui no canal. E agora fiquei sabendo desse spa todo, que é de outro nível na casa dela, uma loucura. Bom, Kendall nada basiquinha, diferente da Kim Kardashian que falou em entrevista à revista Lure que comeria até cocô se alguém falasse que ela ficaria mais jovem. Mas ela disse que isso é diferente de achar que ela não pode envelhecer. Ela disse que tem 41 anos e que sempre quer parecer apropriada pra idade dela e que não tem nada a ver com isso. Mas enfim, comer cocô... acho que ela foi meio além, né? E olha, se tem um casal que tá firme e forte é Travis Barker e Kourtney Kardashian. E eles levam bem a sério a parte dos votos de estarem juntos na saúde e na doença, tá? Depois de terem feito aquele casamentão na Itália no começo de junho o casal Kraviz estava mais apaixonado que nunca viajando com a família pela Europa. Até que no dia 29 de junho, Travis foi visto saindo de uma ambulância da casa dele em Calabassas, com a Kourtney do lado. Pouco tempo depois, o Travis deixou os fãs mais apavorados ainda postando no Twitter a seguinte frase, que Deus me salve. Só deixa eu lembrar aqui que esse também é o nome de uma música dele com uma xingankele, que é God Save Me. Ele tweetou exatamente isso. Bom, no outro dia o TMZ revelou que o Travis estava com um caso de pancreatite aguda e iria ter que passar por uma cirurgia. E depois de se recuperar, ele explicou que durante uma endoscopia um pólipo foi removido de uma área bem sensível e acabou prejudicando um importante tubo de drenagem pancreática. E aí, segundo os médicos disseram, isso acabou numa pancreatite com um risco sério de morte muito tenso. Aí o Travis terminou o relato tranquilizando os fãs dizendo que tá bem melhor após o tratamento e ajuda da família. Inclusive, quem tava sempre do lado dele era a sua filha mais velha, a Alabama Barker. E ela postou uma foto segurando a mão do pai, né que tava deitado ali na maca de hospital, cheio de aparelhos em volta. E no post, a Alabama pedia orações pelo pai. Mas ela foi muito criticada ao postar no TikTok, né, esse mesmo momento. Alguns seguidores disseram que não era a melhor hora e que ela tava querendo ganhar fama durante uma situação tensa pra toda a família. Aí, pouco tempo depois, ela apagou o TikTok e ninguém se pronunciou sobre o assunto. Mas essa não foi a única polêmica nesse caso. Durante todo o período de internação, a Kourtney tava ali, do lado do boy. E ela ficou indignada quando os paparazzi e um paparazzi maldoso venderam fotos suas como se ela tivesse saído enquanto o marido tava internado. Aí a Kourtney falou nas redes que vai se lembrar de todos que fizeram isso. Que considerou essa atitude baixa e extremamente imoral. Porque ela e a família estavam passando por um momento delicado. Bom, o importante é que ele ficou bem que ele tá se recuperando depois desse susto todo. Mas ó, com certeza em breve a gente vai ver os detalhes desses bafos todos na segunda temporada de The Kardashians que já foi confirmada, meus anjos! Os novos episódios vão estrear no dia 22 de setembro no Star Plus. E a gente já sabe que a temporada vai ser um bafo porque no final do teaser, aparece o Pete Davidson recebendo um convite da Kim pra tomar um banho junto com ela. Ele nem pensa duas vezes, laiga tudo e vai correndo atrás da Kim. Eu faria o mesmo! Babe? Do you want to shower with me really quick? Shower with me? E essa é a primeira aparição dele no reality, por isso que é um bafo. Acho que a gente vai ver mais detalhes desse casal na próxima temporada. O teaser também mostrou alguns detalhes da gestação da Kylie então será que a gente vai ver pela primeira vez o baby número dois? O irmão da Torózinha? Gente, eu tenho certeza que estão guardando pelo menos o nome da criança pra revelar no reality, né? O nome com certeza eu acho que a gente vai saber e vai ver também a criança. Bom, a temporada também vai mostrar todos os acontecimentos do casamento de Kourtney e Travis na Itália um problema de saúde da Kris Jenner o fim do relacionamento de Khloe e do Tristan e a carreira de modelo da Kendall. E pra completar, a série também vai mostrar o processo que as irmãs enfrentaram na Justiça que foi movido por Blac Chyna e até o reality sair eu sigo aqui atualizando as fofocas do clã Kardashian-Jenner pra vocês, meus anjos. Mas calma que eu ainda tenho um bafo pra contar! Meu papo agora é com as Fifi Noveleira que eu sei que tem várias que me assistem, tá? Olha só, tá rolando um projeto muito legal aqui no YouTube pra quem é do mundinho novelas. O Novo LA da TV Globo são paródias e esquetes de novelas de sucesso recriadas por um elenco de peso de atores e criadores de conteúdo sim, vários que você assiste aí pela internet, que eu sei que vocês amam. Toda segunda-feira, às oito da noite, vai ao ar um episódio novo com uma novela diferente no canal da TV Globo aqui no YouTube. Tem O Cravo e a Rosa, Laços de Família, Vamp, Vale Tudo, Mulheres de Areia Torre de Babel, O Clone, Avenida Brasil e Senhora do Destino. São as novelas mais icônicas. Já tem vários episódios disponíveis e semana que vem tem mais, hein? Ah, e se vocês forem lá assistir por causa desse vídeo aqui comenta lá que vocês foram por causa de mim, que eu vou adorar ler, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!